E aí galera, igual eu falei pra vocês né, caixa de bateria vai ficar aqui ó, né, aproveitei um furo ali, provavelmente acho que vai dar pra aproveitar aquele também de baixo ali ó, né, e fazer os três furos dessa travessa, eu tirei os três parafusos aqui ó, certo, aproveitar, e vai ficar só o ouro galera, aqui embaixo tinha até feito um suporte aqui ó, que antes a gente carregava um, como não tinha espaço o chassis né galera, eu coloquei o corote de água aqui ó, debaixo da caixa de bateria, tinha feito esse suporte aí, provavelmente capaz que eu coloque aí também o corote viu, lugarzinho bom ó, altura boa né, filé, fora isso que ainda fica o chassisão limpo aqui ó, olha o tamanho ainda que tem aqui pra gente colocar a caixa de ferramenta, ainda acaba uns dois stepinha, você tá doido, show de bola viu rapaziada, e hoje vamos finalizando por hoje, vamos ver se eu consigo ainda furar esse aqui, aí galera, continuando né, ontem o serviço que a gente paramos, vou acabar de fixar agora, ontem eu já tinha marcado aqui pelo lado de dentro, pra nós furar, agora vamos tirar ele de novo, pra nós furar os furos dali, e o dali, ok. Boa, boa Agora põe a caixa de bateria Boa Mais outra Ficou em bola Não quer faltar rapaziada Esse aqui Faltou Tem que ser mais comprido Tem que ser mais comprido Antes de botar nele agora Bora rapaziada Colocar as baterias Já fixei os parafusos Vamos ver como é que vai ficar Já coloquei o negativo Aqui O positivo vai ficar pendurado Aqui Vou pegar as tracelhas Agora Vou pegar isso Aqui 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 O positivo Para vocês terem ideia Já era na medida Positivo Não precisa aumentar Tem que diminuir nada Mesmo lugar Continua Tamanho dos cabos Nenhuma coisa Vou abrir o cabo aqui 24 Deixa aqui galera Depois a gente vai Não vai ligar ele Funcionar o jack Tem que pôr o radiador Mas não tem necessidade Agora de não ir funcionar Porque Agora finalizando Agora nós estamos finalizando A parte da bateria E agora não Vai fazer a parte do Coxi na gabina Aumentar um dedo Mais ou menos Vai ficar bom Eu estive pensando De usar Essa chapa Aqui Acho que vai dar certo No caso Fica baixo ainda Essa chapa Aqui é bem grossa Esse daqui Esse daqui é o velho O outro que a gente tem Ele é mais grosso Se caso Esse daqui Não der altura Mas nós usa Nós corta Esse daqui Corta Essas orelhas Aqui E bota Embaixo do outro Né Vamos ver Agora nós vamos Pegar nessa parte Aí galera Eu coloquei Coloquei Duas chapas Mais ou menos Tem uns 20 a 22 milímetros De chapa Né De calça Vocês viram tanto Que já Livrou Dos tanques Né Então galera Eu vou aproveitar Esse suporte Que a gente não vai mais usar Que vai dar mais ou menos Essa medida Espessura Né Vou cortar aqui Cortar aqui E colocar lá de baixo Bom que ele já tem a rosca aqui Já tem a rosca ali Já dá pra gente Já parafusar junto Com suporte Tudo junto ali já Né Então Bora fazer esse serviço Aí galera Pra E daí Vamos ver se a gente consegue Terminar agora Rapidinho Pra tarde a gente já Começar já A transformação Aqui ó Do capô Beleza rapaziada Começar já Mexer nessa Essa bicha aí Ontem eu já pedi Já As dobradiças Né Capaz que chegue de Segunda-feira Capaz que tá aí As dobradiças Né E Quero agradecer O nosso amigo Chocolate Chocolate do jacaré Mandar um abração Pra ele lá do Taubaté, São Paulo Chocolate que fez Né A ideia A inspiração Do capô Pra bascular Foi dele Né Dele foi a inspiração Nossa aí E E a engenharia Né Que a gente vai Pegar toda dele Aí Né Então rapaziada Depois que a gente Fazer ali o suporte Aqui ó Atravessa aqui Nessa frente Colocar as dobradiças Aí que a gente vai vir Cortar os paralamas Foi o que ele me falou Aí né Que ele me passou Lembrando de novo Outra vez pra vocês Que eu vou trazer Essa grade pra frente Vai ficar originalzinha E o capô A gente vai aumentar O tanto que vai aumentar Aqui embaixo também Beleza galera Então Bora que bora Na tarde a gente pegar Nessa parte aí Né Vamos finalizar Essa parte da gabina Já deixar ok Aí rapaziada Cortei aqui ó Aquele suporte lá Que era do coxinho Da gabina Cortei ele ó Dei um taio aqui também Ficou igual o outro Agora tô dando uma pintada Aqui pra nós Botar lá Botar debaixo Daquele outro lá Show Show rapaziada Vai botar debaixo Desse daqui ó Certo Embaixo desse bicho aí Aí galera Acabei de fazer aqui ó Como eu falei Mostrei pra vocês A gente cortamos né Outro pedaço Fizemos Dois Agora Tem um a mais aqui ó Essa parte de baixo E agora Você vira Dá pra ver o tanto Que erguiu a gabina né Ó Agora ficou só o ouro galera Agora vamos partir pro Será que já tá finalizado Né Essa parte já tá finalizada E Agora vamos Começar a bolar Essa parte aqui do capu já né Como eu falei pra vocês Eu já fiz o pedido Das dobradiças Capaz que chegue aí Na segunda-feira E Daí a gente já começa já A colocar essa dobradiça Vamos ver se a gente Tira essa frente aqui Essa grade Fazer o reforço aqui Né E A gente vai aumentar Isso aqui também Pra trazer essa frente Até aqui ó Certo Rapaziada Agora nós vamos Tirar essa grade Aqui Como eu falei pra vocês A gente vai aumentar Ela também E fazer a chapa aqui embaixo Vai aumentar Essa Essa daqui Que tá faltando Que é o do intercule Né Vai aumentar Essa Trazer pra frente E E vamos fazer A chapona grossa Aqui né Pra gente poder fazer A dobradiça Que vai ser aqui ó Certo Deixa eu ver se aí Né Na verdade Essa Essa chapa aqui ó Essa aqui Ela vai vir até aqui ó Rente com chassis né E a dobradiça Vai ficar mais ou menos Aqui ó Certo Isso aí rapaziada Vamos Vamos torar Esse bicho aqui Já arrancar Essa frente aqui ó Pra nós já Ficar livre Pra nós poder Mexer nessa parte Aí né Bora 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 vamos lá Vamos lá. Caminhão é pra quem gosta. Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento, não importa o caminhão. Se você gosta, vá em frente, meu irmão. Agora fala pra mim. Se alguém nasceu sabendo, então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade, cruzar o Brasil, de cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tão pouca cristal do lado. Mas sonhar não custa nada, toca na cabeça, na mente a namorada. Galera, acabei de cortar aí. Mas agora a gente vai ver essa travessa aqui. A gente vai ter que usar ela pra poder fazer o coxinho do motor, certo? Talvez o coxinho do motor, coxinho do radiador. Bom, talvez não precise, mas se precisar, a gente usa ela. Mas daqui a gente vai ter que cortar fora, certo? E a gente vai ter que fazer uma chapa grossa aqui. Aqui que vai ser a estrutura onde vai levantar a gabine. Positivo. Vamos ver aí com a gabine. O capô. Eita, trocando tudo hoje, hein, galera? Vamos ver aí, rapaziada. Vamos ver que não é a pronta aí, né? O coxinho tá aqui, ó. Né? É ter uma regulagem. Jogar pra frente e pra trás. Certo? Aí, galera. Já comecei. Tirei o capô. Tirei a grade. Certo? Cortei esse daqui, ó. Que tá de ponta cabeça. Certo? Cortei esse daqui, ó. Aqui é onde fica o radiador. Ok? Já cortei daí. Que aqui a gente vai fazer o suporte do radiador de intercúleo no chassi. Vamos aproveitar esses furos aqui, ó. Né? Dessa travessa. E fazer o suporte do radiador aí, né? Igualzinho. Vamos fazer idêntico do 103, 112. Ok? Bom, outra coisa que também tava vendo é que também vai dar certo. A gente passar o intercúleo ficando por baixo ou por cima, né? A única coisa que eu tô meio preocupado, galera, é o intercúleo. Eu tô achando ele muito pequeno, esse intercúleo. Certo? Tô achando ele muito pequeno, esse intercúleo aí, ó. Bom, vamos ver. Até lá a gente vê como é que a gente faz, né, galera? Até lá a gente vê. Dependendo, a gente tenta procurar outro aí, né? Virar outra coisa, galera. Quero agradecer aqui, ó. Né? Daqui já faz há um tempinho já que o Jão trouxe pra nós aí, ó. Né? E quem mandou isso daqui, ó. Pelujão. Sabe quem mandou isso daqui, galera? Pelujão. O nosso amigo lá de... Lá da Austrália. Ok, galera? Nosso amigo lá da Austrália que mandou pra nós esses já, ó. Esses macarrão, né? Esses conduítes e mais uns fios aqui pra nós já começar nas instalações. Ok? Quer agradecer ao nosso amigo lá, Maxwell, lá de Austrália, né? Tá lá. Ele é aqui do Mato Grosso do Sul. Tá lá dando uma trabalhada lá e Deus quiser. Eu acho que ele tá de volta aqui no Brasil, nosso. Brasilzão, né? Comprando o caminhãozinho dele. Uma benção e a glória de Deus, né, galera? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera. Tem muita peça aqui, né? Tem muita coisa que eu nem mostrei pra vocês. Esse daqui também é uma peça que o João mandou pra nós, né, ó. A gente vai colocar agora tudo esse fuzil, né? Fuzil de lâmina. Aí, ó. Esse daqui é um de carro, certo, galera? Vamos colocar esse daqui também, ó. Vai ser bem interessante, né? Já tem até os desenhos, ó. Né? Porta-relê também, ó. Já tá tudo aqui, ó. Bastante coisa aí, galera. A gente já tem tudo na mão, né? Pra já ir fazendo. Beleza? Outra coisa que a gente precisa ver, galera, é um cabo PP, né? Pra gente poder passar os fios tudo lá pra trás. Mas daí ainda demora bem pra frente ainda, né? A gente precisa terminar essa parte ainda de chapeação, pra depois pintura, pra depois a gente pegar na parte de elétrica e ar, né? Beleza, galera? Então, bora que bora. Vamos ver o que a gente consegue ainda fazer hoje, né? Aí, galera. Quero mostrar aí daí pra vocês, né? Lembra que... Essa grade ficava aqui, ó. Uns dois dedos pra dentro? Então, ele vai ficar mais ou menos essa posição aí, certo? A gente vai aumentar esses quatro dedos aqui, ó. Aumentar nessa chapa aqui, ó. Aumentar nessa chapa pra ficar aqui, ó. Junto com aqui, ó. Certo? Então, é isso aí, galera. Aí, aqui vai caber o radiador, intercune e o condensador, né? Do ar-condicionado. Beleza, rapaziada? Aí, aqui vai ficar as dobradiças do capu. Onde a gente vai fazer a chapona grossa aqui, né? Que vai ser a estrutura do capu pra vascular. E aqui a gente vai fazer o suporte, o pé, né? Do radiador. Que vai segurar o radiador mais o intercule. Beleza, galera? Aqui, ó, galera. Vai dar mais um pra vocês terem a base que nós vamos aumentar, ó. Os três dedos, né? Aumentar aqui. E o capu a gente vai aumentar aqui, os três dedos. Ok? Beleza, galera? Então, vamos. Hoje já tá sol se pondo, já. Bora. Aí, demos pra fazer bastante coisa aí, graças a Deus, né, rapaziada? Graças a Deus, fizemos bastante coisa hoje. Né? Gosto do suporte da bateria. Tancão já tá no lugar. Depois, essas as peças, galera. Quero que vocês entendam uma coisa. Eu tô colocando, né? Por quê? Porque pra gente poder alinhar, furar, né? Agora já tá tudo pronto aqui, ó. Já dá pra nós já tirar e começar a pintar o suporte da bateria, né? O suporte do tanque. Ainda falta furar mais uns furos, né? Mas a parte já tá alinhada. Os primeiros furos já tá alinhados. Então, quero que vocês entendam aí, galera. E outra coisa também, temos novidade aqui, ó. Nesse estribo aqui, nós vamos mexer nele, né? Nós vamos modificar. No vídeo passado eu falei pra vocês o que a gente vai fazer, né? Aguardando nosso amigo mandar as peças aí pra nós começar os trabalhos no estribo. Beleza, galera? Outra coisa. Bom, agora a prioridade é o capô. Pra gente já fazer esse suporte aí já. Depois desse suporte pronto, a gente corta aqui o capô, galera. Vai ser cortado aqui, ó. Chapa. Beleza? O filtrão vai continuar aí, certo? Eu vou fazer uma chapa pra grudar o filtro nesse aqui, ó. Não vai ser mais aqui, não. Ele vai ficar grudado aqui, ó. Certo? Aqui a gente vai tampar e ajeitar direitinho, né? Na hora que eu erguer, ele vai erguer junto. Outra coisa que o pessoal tá em dúvida também é sobre a mangueira, né? Do filtro de ar. Mangueira vai ficar mais ou menos, galera. Pra quem conhece, sabe? Do 35, né? Do 35. O filtro de ar no capô, né? E tem aquela mangueirona que ela junta. O 1621, né? Todos são filtros de ar. Aqui, ó. Ele puxa o ar, né? Daqui, ó. Ele puxa o ar do capô, né? Então, mais ou menos, vai ser a ideia do Mercedes 35, acho que do 38, se não me engano, né? Mais ou menos, a ideia vai ser disso aí, né? Que tem a mangueira que corre ali por dentro e... E ela, na hora que abre o capô, ela separa, né? Na hora que fecha o capô, ela junta. Beleza, galera? É. Graças a Deus. So... I'm waking up to eyes and dust I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemical I'm breathing in the chemical